Mas quanto tempo que tu cheita? Uma pergunta ali no chat, quanto tempo que tu cheita? Pô, mano, no Valorant faz meses já, mano. Muitos meses. Aí tu toma ban, o que que tu faz quando tu toma ban, quando tu toma ban? Faça spoofer. Ei, o que que é spoofer? Eu não sei, só ligo. Cara, quem tá ligado nas lives de aposta, sabe, vai ter Valorant Champions, campeonato de Valorant até dia 12. Parceiro, tua chance de ganhar o dinheirinho fácil? Desses três dias que teve jogos aí de Valorant, eu apostei tudo em live aqui. Não errei um jogo, aceitei todos os jogos. Então, vem ganhar o dinheirinho fácil comigo, parceiro. Olha o que que eu fiz na arcade, mano. Parceiro, aqui tá que 50, voltou 300 quase. Ganhar o dinheirinho fácil? Diver.com.tto, cupom TT100. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Como é esse TT100% de bônus, irmão? Se você botar 100 reais, vai ficar com 200, tá entendendo? Se você botar 600, vai ficar com 120. Coisa linda, mano. Tá, olha só. Deixa eu falar com vocês aqui. Cara, vocês lembram daqueles cheaters? Aqueles ouro ruins demais e aquele macaco que ficavam cheatando? Isso mesmo. O menor, ele me mandou mensagem no Twitter, queria fazer amizade, fiz amizade com o menor. Só pra gravar um conteúdozinho com ele. Ele tá aqui na cal. Vou fazer umas perguntas pra ele. Não vou jogar com ele, não, pelo amor de Deus. Vou só fazer umas perguntas, tá ligado? Ei, meu mano. Meu mano, tá aí, BRN? Tu quer o cheater safado? Sou eu, mesmo. Qual é, rapaziada, do chat? Olha só. Quem quiser fazer umas perguntinhas pro mano aí, é só mandar no chat que eu li. Tá entendendo? Quem é? Esse é aquele menor. Qual é teu nick, meu nome? Tu ficava cheatando? O macaco. O problema é se ele cair contra alguém. Então a gente vai ficar com a toninha, galera. Ué. É ele no time? Ele tá no time, mano. Ele é a gente. Ah não, cara. Tá safe. Para de dar remake aí, cara. Que para de dar remake, cara. Você é um bunda mole. É o macaco e o teu amigo do Sou Ruim Demais, né? Era os dois. Ah? Eu sou o caçador. Vamos falar que eu matei. Matou ele? Localizando. Ele quer me matar. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Ah, cudeu. Lembra? Vai, vai. Para todo show. Ah! Pô, tu é burrão, cara. Cara, tu é burrão, cara. Tu esmol com o pé, cara. Tu cheita ainda, mano? Eu cheito. Todo dia? Ah, geralmente. Deixa só logar no jogo aqui e a gente começa. Eu tava cheatando GTA aqui agora. Fechei a GTA aqui. Ah, qual é? Tá cheatando GTA também, mano? Que isso? Enviar a live ali no grampo do cheatado. Primeiro, qual é a tua idade, mano? Eu tenho 14. 14? Caralho, com essa vozinha. Tá com a voz grossa. Pô, eu queria um X1 contigo, mano. Eu queria um X1 contigo, mas tu sem hack. Ah, pode ser, pô. Sem hack? Tu não vai estar. Vou, 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 vou. Cadê? Tu tem vídeo da tua tela aí pra eu ver? Chitando? Caralho, mas que hack? Como assim? Tu vende hack, mano? Tu ganha dinheiro, chitando? Eu tô vendo hack, pô. Tu vende... Tu vende pack de hack? Que pack de hack, pô? Eu vendo hack também, cara. Ah, tá. Pelo amor de Deus, tu não vai compartilhar em nenhum lugar que tu vende hack aqui, ô filha da p***. Ah, já, já. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu pegar no PV do Little Ted aqui, ó. É tu que programa essa p*** ou tu pega de site gringo? Não, p***. Eu sou parceiro lá dos caras. A gente tem programador. Caralho, maninha. Ah, e tu toma ban? O que que tu faz quando tu toma ban? Quando tu toma ban? Faça spoof. Ei, o que que é spoof? Eu não sei, sou leigo. Traga a ideia da placa-mãe, de rede, de processador, p*** toda. Spoof era um hack, isso? Não, é? Não, eu acho que foi só pra falsificar a placa, né? É, tu conhece alguém? Tu conhece alguém famoso que cheita? Não que eu saiba onde. Mas tem, mas nesse Raelo aqui no Radiante, tem... Tem o Romero que cheita? Tá, tá, tá. É incrível. Ok, dá pra mandar no PV? Manda no, manda no Twitter. Fala pra nós, o Aspa Cheita, dos cheaters de vocês, não é? Pode falar a verdade, mano. Pode falar. Não sei, meu. Não sei, não, mano. Cadê? Cadê as perguntas aí, gente? Mandei o vídeo lá, rapaz. Pera, deixa eu mostrar aqui pra rapaziada da live. Que bizarro, moleque. Que bom é essa, gente? Olha, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Tá aqui, não. Não, não. Fala de... Fica do nada. É, vou esperar o jogo rolar, sei, pô. Já acolhado que isso é 20 anos, que isso? Porque a gente tá mais caminhando com o relógio. Olha, eu sou ruim demais lá, pô. Eu perdi um dos melhores clipes, pô. A gente teve vários momentos. A gente jogava... Caralho. Meu Deus, olha essa porra. Qual o site dele? Quanto ele cobra no cheat? Meu cachorro quer saber o preço. Eu vou banir vocês, hein. Eu vou banir. Caralho, mano. Vai, rapaziada. Me faz pergunta aí, que eu quero jogar lá com a Yuri e com a Beatriz logo. Vai lá, aproveita que eu tô fazendo aí entretenimento da galera. Mandaram te mandar esse vídeo aqui, ó. Cadê, vai? Ó, isso daí é outro hack na série. Pessoal, mas pergunta aí. Faz quanto tempo que tu chita? Eu não pergunto ali no chat. Quanto tempo que tu chita? Pô, mano. No Valorant. Faz meses já, mano. Muito tempo. Mas, tipo assim, rapaziada. Ele toma ban, só que ele usa um programa pra tirar o ban dele, tá ligado? Tu demora quanto tempo, mais ou menos, pra tomar o ban, assim, no Valorant? Algumas horas. Caralho, horas? Pô, então não vale a pena de ficar chitando. Tem que criar conta, jogar 20 partidas. Não, criar conta não, a gente compra a conta. Ah, vocês compram a conta já? Entendi. Vale a pena ficar comprando conta? Vale. Nosso entretenimento, né? Então tu chita porque tu se diverte? Claro. Caralho, verme, filha da... Caralho, olha isso. Pergunta por que que ele chita? Por que que tu chita? Aí, ele acabou de responder. Ó, pergunta do Melo aqui, ó. Ele ganha quanto por mês vendendo o hack? Pode falar? Ah, não falo o valor, não. Mas é mais do que o salário mínimo? Depende. Ah, então não tá tão bem assim, não. É daí. Ei, Riot, olha só. Fazendo um trabalho só investigativo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não compactou com nenhum tipo de cheater. Abomino todos verminóides ridículos. Beleza, Riot? Eu estou fechadão com você. O seu one-cheater é o melhor do jogo, tá vendo? Bem que o melhor disse que tem que tomar banho em horas. Então vocês estão fazendo um trabalho muito bem, beleza? Tamo junto, Riot. Amo vocês. Entendi. Sem um cheat, qual o elo dele? Qual é teu elo sem um cheat? D3, mortal. D3? Ah, tá ruim, não. Mas não passa disso, não. Pergunta quanto que ele cobra pra ensinar a fazer spoofing. Não, nem responde isso, meu irmão. Nem responde. Eu não sei nem o que é spoofing, mas nem responde. Quanto tempo demora pra fazer um hack? Eu acho que ele não faz o hack, não. Tu faz o hack? Eu não faço o hack, não, mano. Mas demora alguns dias. Aí demora um dia. Ele só é passando um escaralado. Não há no intenção, hein, hora. Não há no intenção, hein, hora. Qual o maior elo dele? Qual o maior elo que tu chegou, Titã? Tô na cara dura mesmo. Mortal 3. Mortal 3? Existe skinchanger, meu irmão, perguntou. Pô, até existe, mas é bugado. É bugado? Ok, eu não sei se eu sei que existe, né? Valorantitão é bugado. Já jogou contra um hack de hack? Já. Várias vezes. A família dele sabe que ele trabalha com isso? A tua família sabe que tu chita no jogo? Ah, meu irmão. Caralho, mas... Pô, não deve ligar, né? Tá fumando... Tá chupando mangueira, né, viado? Olha lá, tô sentindo daqui, meu irmão. Caralho. Quantas contas ele já tomou ban, aproximadamente? Aham. Não sei, meu. Muitas. Viu lá o vídeo que eu te mandei, mostrei pra galera. O vídeo é onde? Não precisa nem olhar pro boneco, a matéria. Aquecimento pra carregar o TT. Que... Que porra é essa, moleque? Como faz pra identificar um hack? Caralho, boa pergunta, meu mano, Jaquinha. Boa pergunta. Como é que faz pra identificar um hack? Pô, mano. Essa ideia é difícil. Se ele estiver chitado, é só olhar pro cara. Se ele te olhar de volta, é maravilhoso. Você está chitado. Sou louco. Olha, deixa eu mostrar aqui o vídeo pra rapaziada. Olha o vídeo do hack dele, ó. Vamos testar a sua precisão. Você derrota esses robôs com um tiro na cabeça. Tiros no corpo causam menos dano e na perna, menos ainda. Eles vão subir rapidamente. Então veja quantos você tem que olhar antes que teve a vida. Beleza, ela falou pra chamar, velho. Pegou ali. Moleque! Ele nem olha pro boneco, mano. Ele só atira. Pô, causa dessa porra desse tipo de... Moleque, eu nunca vi essa porra. Moleque, eu nunca vi essa porra nem no crossfire, filho. Digo que tu não tem que nem olhar pro boneco. Digo que eu não viro de lado, assim. Os caras viram matando de lado. Ah, ele entrou aí. Eu puxei ele aí, ó. Caralho! É, mano, bizarro! Que porra é essa? Mas pelo menos a minha querida Marge tá fazendo um trabalho incrível que ele falou que tomou banho em 2 horas. Se ele estiver chitando assim, ele tomou banho em 2 horas. Fala, meu mano, sou ruim demais. Opa, boa noite. Boa noite, meu mano. Poderia me falar, informar, por favor, sua idade? 23. 23? Ah, então, tá vendo aqui, ó? Temos a mente pensante. Tá ali sendo o menor aí, o BRN, né? Puta que pariu, Falei o nick do menor. Ah, BRN tá tranquilo, né? Mano, porra. Que porra é essa? Eu vou falar pouco que eu tô no meio da partida aqui, tá ligado? Tá girando aí, ó. De valorante? De valorante. Caralho, transmite até ela aí, deixa eu ver, não é possível. Ah, você quer que eu transmite mesmo? Transmite aí no Discord. Peraí, então. Tritirei mesmo, pessoal da live. Que porra é essa? É bom que a Riot vai ver esse vídeo aqui, vai pegar o IP deles, vai banir eles. Vai sim, confia. Vai sim, confia. Caralho, moleque, eu não entendo porra nenhuma desses bagulhos, mano. Olha a merda que eu tô falando. Tá porra é até. Pergunta se eles trançam. Ih, que isso, mano, é menor de idade aqui, não responde isso não, mano. Mas responde aí, meu mano, Jefferson, tu tem 23 anos. Olha, eu passo lá aqui, ó, em live, mil pessoas, aí vai pegar estranho, né, Jefferson? Ah, eu não ligo muito essas coisas, não, pô. Tenho vergonha, não. Caralho, nunca senti um espeitismo, meu mano, Jefferson? Ah, não. É isso, mano, tá mais que certo, o bagulho vai ficar como? Porra, ganhar um dinheirinho, né, mano? Tem que ganhar. Ah, esse daí é o que me banca, né? É o homem. É o que me banca, hein, moleque? É o que me banca, né? É o que me banca, né? É o que me banca, né, minha live, não, filho? De mim, tu nunca saberá nada. Você vai transmitir, hack? Será que isso dá ruim aqui pra mim, mano? Acho que eu não vou fazer isso, não, né? Não vai aparecer o hack, não. Não vai, não? Tem stream mode. Com essa aqui não vai dar problema pra mim, não, né? Tem stream mode, né? Tem stream mode, tem stream mode. Tem stream mode? Caralho, então tem como cheitar em live? Tem, claro. Meu Deus, caralho. Não, pode falar. Fala aqui pro meu vídeo. Tem gente que cheita em live aí, não tem? Ah, deve ter, né? Deve ter, né? Olha isso, o cheater do cara não aparece na minha tela, só aparece pra ele, moleque. Vocês tão vendo aí, rapaz? Ó, mas vê primeiro se não vai aparecer na sua tela, tá? Não, não, tá aparecendo pra mim, não. Tá aparecendo não? Então tá safe. Tá. Pode ver, então. Pra mim, eu tô configurando aqui, peraí. Você quer que eu mostre aquele que não precisa olhar pra cara? Eu mato o cara assim, olha pra ele. É, pode ser, pode ser. Então, olha só, deixa eu tentar entender. Hoje vocês tomam um banho em duas horas, se não, tiver disfarçando nada, né? Se tiver disfarçando, demora mais? Demora. Demora mais. Só que toma, do mesmo jeito. Tá. Por causa do anti-cheater, né? Ó, se abrir meio aqui, vai tomar. Caramba, ela tá meio papo de barulhice. Ai, ai, ai. Assim você morre, cara. Ah, então a Arch tá fazendo um bom trabalho, né? Coisa linda. Ele se tenta, né? Ah, qual é a mais colagem? Só te falar, quando você for falar meu nome, não fala meu nome não, fala mamaca. Mamaca. Beleza? Tá. Mamaca, senão você vai dar bem oi pra tu. Que isso, mania? Cadê? Deixa eu ver só mais esse rod aqui, eu me retiro, tá maluco. Aí, ó, pra quem tava na dúvida, eu sou filho do Sorro demais, tá ligado? Por isso que eu chito assim, tá explicado aí. Meu nome falou que não faz um séculozinho, como é que tá filho dele? Eles se conheceram como? Chitano? Ai, mano. Eu sou aquele filho que parece irmão, tá ligado? Jogou muito bom, mano. Valeu, muito obrigado aí. Bora, aí, bora. Qualquer dia, bora um x1zinho, mano. Algum de vocês comigo. Vou fazer mais um videozinho. Quer aí o x1 legit? Quer aí o x1 legit? Agora, legit? Tu não vai chitar. Agora, agora, bora, bora. Não tô chitando. Não vai. Não tô chitando, não tô chitando agora. Tá, mas se eu perder de qualquer jeito, eu vou falar que tu tava chitando. E aí? Mostra a tela aqui, ó. Só abrindo o valor. Bora, logo aí então. Vamos jogar um x1zinho, sem chitar. E aí, e aí, teteu? Não, vou clipar, mano. Só Deus sabe que tu tá legit, né? Eita, meu parceiro. Tu viu? Vi até que não deixou o like ainda. Ah, mó esculagem. Cué, deixa o likezinho aí pra fortalecer. Se inscreve no canal também. Se tu não é inscrito ainda. E tamo junto. Muito obrigado por vir até aqui.